Olá, tudo bem? Marcia Laine e as melhores indicações dos melhores produtos para ajudar a quem precisa dessas informações e não ficar desesperado sem saber o que fazer para facilitar e otimizar o seu dia a dia com toda a tecnologia que precisamos. Descubra o poder do ácido hialurônico, a tecnologia que devolve a beleza da sua pele nas primeiras semanas de uso. Vai te proporcionar hidratação intensa, devolvendo uma pele macia, jovem e você mais confiante. E pensando nisso tudo, eu já deixei o link na descrição desse vídeo do site oficial do produto para você efetuar a sua compra e também para você não ser enganado e cair em alguma armadilha aí da internet. Todo dia tem novidade aqui no canal. Curte e compartilhe esse vídeo e se inscreve para dar uma força. Ah, e fica até o final do vídeo, não perca nenhuma dica. A pele envelhece ao longo do tempo e por isso, entre nossas vitaminas, temos o ácido ascórbico, importante para a diminuição dos radicais livres que ocasionam o envelhecimento. Sua combinação contém substâncias que controlam a produção sebácea, deixando a pele hidratada, iluminada e naturalmente com toque aveludado. O Ialurone Capes diminui a aparência das rugas, deixando a pele do seu rosto mais lisa e sem marcas do tempo. É rico em antioxidantes, que traz a juventude de vigor à pele, promovendo brilho, frescor e firmeza na primeira aplicação. Uniformiza a textura e o tom da pele, deixando a sua pele sem manchas e com uma sensação revitalizadora. Auxilie no combate da acne, diminuindo a vermelhidão, proporcionando uma pele mais clara, lisa e livre de oleosidade excessiva. Desenvolvida e recomendada por especialistas, você irá se sentir orgulhosa e feliz quando se olhar no espelho e ver a sua pele bonita, firme e com aparência jovial. Dá uma conferida lá na página de vendas e veja o que muitas mulheres famosas e mulheres comuns, assim como eu e você, disseram sobre o produto. Aproveite, porque a tecnologia está aqui justamente para isso, para nos trazer conforto, praticidade no nosso dia a dia, para termos um descanso e para contribuir também para a nossa beleza. Espero que você tenha gostado. Curte e compartilhe esse vídeo com quem também precisa dessa santa ajuda. Beijinhos e até mais ver!